Aí galera, ó, fazer mais uma dica pra vocês aqui, um macetinho, ó, vocês estão vendo ali, ó, aqui, ó, tem um, tipo uma chavinha, ó, se você virar aquilo ali, ele vai cortar o diesel, ó, fica do lado do motorista, próxima a bateria aqui, ó, entre a bateria e o tanque, tá vendo ali, ó, se o cara girar ali, aquilo ali com a chavinha, ó, você fica sem diesel na estrada, hein, o cara pode fazer uma sacanagem com você. Ou se você deixar o veículo parado aí por um tempo e você quiser fechar o diesel, você pode vir com a chavinha ou com a própria chave do caminhão e fechar aqui, ó, gira ele, ele vai cortar o diesel. É um segredinho, então, alguns não sabem, mas é bom saber, viu, essa mangueira que vai diesel pro caminhão. Então, aquele macetinho ali, ó, mangueirinho que corta o diesel, entendeu? Só um bisuio, valeu galera!